A noiva do cowboy era você além das outras que eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões guardavam meu botoque e ensaiavam rock para as maquinões Agora eu era o rei, era um pé dela e ela também E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar, era tão linda de se admirar Que andava a lua pelo meu país Não, não fuja não, fija que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Sim, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim?